Estamos de volta, sejam muito bem-vindos, quarto episódio de Talos Príncipo. No vídeo passado nós fizemos o nosso primeiro puzzle difícil. Acabamos aqui esse mundo, na verdade ainda tem uma estrela, mas eu não sei como pega ela. Porque precisa de algum puzzle de relógio, eu não sei exatamente o que é. Talvez mais para a frente a gente consiga uma resposta. Talvez mais para a frente a gente consiga uma resposta. Mas por enquanto eu desbloquei um tripé, não sei exatamente para que serve, mas iremos começar agora o mundo 4 que... Ah, só tem peças médias. Tá bom, e uma estrela. Vou tentar procurar essa estrela, que ela deve estar escondidinha, mano. Mas por enquanto... Eita! Esses mundos dentro deles são feitos de palavras. Tá? Palavras escondidas, invisíveis para você, ainda fazem parte de todas as coisas. Somos uma história. Tá bom. Suas ações dão vida à história. Sim. A história dá significado à vida. Ah, o que esse louco tá falando? Alguma coisa piscou, mano. Como assim são feitas de palavras? Olha, uma árvore. Eu não vou tentar cair ali, que eu não sou idiota. Onde que tá os puzzles dessa porcaria? Puta que pariu, já me perdi completamente. Nossa, é por eu estar andando aqui nessa montanha? Ô, 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 pai. Era pra eu estar aqui? Ah, onde é que eu tô indo, meu Deus do céu, mano? Eu tô fazendo um parkour nas rochas. Perigosíssimo. É. É, Elohim. Eu não sei que palavras dessas que você tá falando, mas é que eu meio que tô perdido. Ah, não é possível que eu tenha que fazer esse parkour pra chegar no puzzle. Caralho, os puzzles médios? Óbvio que é puzzle médio. Pra chegar no puzzle, é difícil, pô. Oi, 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 oi. Calma, gente. Ah, mentira que eu vou voltar. Nossa senhora. Não, calma. Eu quero ver o que tem pra lá, mano. O que eu tava fazendo naquele lugar perigosíssimo? Dá pra ir lá embaixo? Acho que não, né? Eu já caí e já deu merda. O que tem pra cá, mano? Achei suspeito esse loco aqui, hein? Calma, não cai não. Não cai não, filhão. Não cai não, porque aqui deve ter coisa secret. Não é possível que o puzzle é pra cá, mano. Eu devo ter ido pra um lugar alternativo, tá ligado? Meio que rock and roll. Ah, dá pra pular. Tá. Por que eu vim... Mano. Caralho! Eu não tava esperando isso aqui, não. Eu tava querendo fazer um puzzle mesmo. Ver o que o meu tripé novo faz, tá ligado? Quase que eu caí. Meu Deus do céu. Dá pra subir aqui? Dá pra subir e dá pra descer. Eu quero subir ou eu quero descer? Mano, onde é que eu vim parar, mano? Tem umas ruínas malucas aqui. Ah, eu vim dali. Tá, eu quero continuar descendo, então. Aparentemente, dá pra descer mais. Vai ter alguma coisa aqui, mano? Não é possível que eu tô fazendo isso aqui à toa. O jogo não seria maldoso desse quesito, tá ligado? Deve ter algum secretzinho aqui, mano. Nem se for uma palavrinha que ele falou. Escondida. Vai que tá escrito filha da puta, tá ligado? E aí eu achei ela. Ué. Mano, onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Eu caí. Nossa senhora, eu fiquei meio com tontura que eu caí andando pra baixo, né, mano? Aí meio que eu fiquei tonto, mas acho que tá safe. Aqui tem mais umas árvores. Suspeita esse elohim, mano. O que tem aqui em volta? É pra lá que eu tenho que ir. Esse pai é pra lá que eu tenho que ir. Mas eu quero dar uma volta aqui, mano. Tem muitos... Muitos locais... Ah, eu caí de novo, mano. Tá, depois eu procuro se tem alguma coisa escondida por aí, mano. Vamos tentar fazer um puzzle. Porque... Ah, tem um PC aqui, né, mano? Depois eu vejo o PC também. Eu quero resolver um puzzle. Eu quero ver o meu tripé. O que que eu desbloqueei com o meu tripé? É aqui que eu uso o meu tripé? O que que eu tô fazendo aqui? Acho que nem aqui não, hein, mano. Acho. Outra gravação! Onde você tá indo, meu querido? Deixa eu dar uma olhada aqui. O que que ele vai fazer? Até agora eu não entendi o que é essas porra. Mas deve servir pra algo, tá ligado? Ele vai virar pra cá. Vai parar aqui. Piscou. Algo piscou. Cara, ele para aqui. Um balde de tinta! Como que eu pego esse balde de tinta? Ué, mas como que eu vou pegar o balde de tinta? Ah! Ele tá muito em cima. Ah, mas aí... Que tristeza, né? Porra, que maldade que fizeram. O que que tem isso aqui? Nossa, que mano muito estranho. Tem um biricutico lá em cima dele. Tá, onde que tem puzzle nessa porra? Que eu me distraí com o bichinho recording. Onde que tem os puzzles? Meu Deus, eu tô completamente perdido nesse lugar aqui, mano. Eu não tô nem brincando. Eu só queria resolver um puzzle. Ali tem um puzzle. Ai, graças a Deus. Eu já... Contemple, eu sou o Elohim. E eu falo para a escuridão. Vá-se embora. Que foi mesmo? Caralho, Elohim. Obrigado, pai. Oxê. Oxê. Mano, o Elohim tá... Meu Deus do céu, mano. Nossa senhora. Lá vai aqueles jogos que eu não vou entender nada de novo, né, mano? Por que que o Elohim começou a chover e o Elohim falou... Vai embora a chuva. E a chuva vai embora. Empurre o mais. Ah, o que que é isso aqui, mano? Tem um furúnculo azul. Ah, aqui tem uns tripé. Calma. Mas o que que eu desbloqueei? Como que eu empurro o mais? Aponte para o alvo. Aponto. Ué. Aponte para o outro alvo. Apontei. É... Elohim. Eu meio que não entendi. Meio que eu não entendi. Calma, mas se eu pegar isso aqui... Ah... Ah... Isso aqui me dá dano, não? Tá. Isso aqui é a ponta azul. Mas pra que eu quero apontar azul? Tem alguma coisa secreta aqui? Ih! Puta, é vermelho. Aqui pega a estrela, tá? Então... Nossa senhora. Deixa eu ver que puzzle é esse aqui. Eu não sei nem onde é que eu tô, mano. Eu fiquei andando tantas voltas. Então no puzzle, o mais perto daqui, tem a estrela, tá? Se eu conseguir dar um jeito de pegar essa estrela, eu pego. A questão do dia é... Como é que funciona esse tripé que eu não entendi direito ainda, mano? Tem que juntar um no outro? Ah... Se pá... Ah... Tem um tempinho. Tome! Tome, Elohim! Peguei o primeiro. Tá. Foi bem fácil. Não foi tão difícil quanto eu achei que ia ser. Ah... Calma. Empurre o mais. Dá pra apontar aquilo ali, ali? Ah... Ah... Calma, mas pra que que eu faço isso? Será que algum outro puzzle vai usar? Eu vou deixar ali por enquanto. É... Branch it out. Não faz ser a menor ideia aqui que é branch. Mas aparentemente... Eu vou branch it out. Tá ligado? Ué. Ué. Puta, mas aí eu me prendo. Ah, então daqui que sai o laser. Ah... Tá, então o furúnculo que gira, sai o laser. Correto? Se eu clicar aqui, ele abre a porta que eu vim. Eu posso ir embora. Correto? Por que 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 tem essa estátua maluca aqui? Sai fora a estátua maluca. Tá sem cabeça. Toda estátua nesse lugar é sem cabeça, hein, mano? Deus amado. Ah... Ah... Ela tá ligada... Na porta. Ah... Então se eu conseguir ligar esse ali, ali e ali, eu passo, correto? Deu certo? Abriu a porta. Ali abriu também? Abriu também. Ah, entendi. Como ela já tava ligada, eu só tinha que apontar pra ela. Entendi. Tá, eu acho que o jogo é meio que um tutorial esse mundo aqui. Porque tá bem tranquilo. Mas a questão é... Por que que eu apontei no obelisco da Argentina ali, mano? Não cruze os córregos. Ah... Aqui tem vermelho. Aqui realmente tem vermelho. Ah, e eles... Não entendi. Calma, calma. Eu preciso... Nossa, eu preciso dos dois. Eu preciso do azul e do vermelho. Tá. Ué, o que que me impede só de apontar o vermelho? Ali. E a nós. Ah, aqueles que cruzam, né? Tá, então eu preciso dar um jeito deles não se cruzar. Se eu vier por aqui... Ué, o que que é isso aqui? Sempre que me desespero, eu me lembro que no final dessa grande peregrinação, reside a vida na memória eterna do designer. Eu não preciso mais de motivação. É o Faith. Uma vida gasta em resolver os enigmas nesse lugar. Seria aquele que perdeu tudo de valor na mesma. Mas devemos lembrar que os outros vão trilhar esse caminho. E devemos deixá-lo melhor sinalizado que quando o encontramos. Tá, Anonymous. Ahn! A vida gasta em resolver os enigmas. É, eles estão me dando mensagem, né? Pros próximos que estão fazendo os puzzles. Mas quem que fez os puzzles antes? Tá ligado? Quem que esses caras estão falando que estão fazendo os puzzles antes? Eu não tô compreendendo. Tá, o vermelho eu preciso ligar direto. Ali. Porque ele não precisa dar a volta. Agora o azul. Eu acho que eu consigo fazer ele dar a volta. Porque a saída daqui ele tá mais longe, ó. Se eu ligar ali e ali... Ah, pô. O pai é bom, tá ligado? O pai joga, tá ligado? Ah, me respeita. Ô, Elohim! Curtiu essa? Ah, eu desbloqueei um ventilador. Que bacana. Eu tô precisando que eu tô com calor mesmo. Tá, mas como que eu ligo o vermelho? Eu acho que eu preciso ligar esse vermelho pra eu abrir aquela chave, hein, mano? A chave não estrela. Cadê a porra daquele obelisco do caralho? Olha a crê aqui que liga. Cadê o obelisco? Nossa, eu me perdi completamente. Onde é que eu tô nesse lugar? Ah, o obelisco é ali, tá? Então se eu pegar isso aqui... Nossa, mas não dá que tem um... Nossa senhora, mas não dá. Nesse aqui não dá. Será que tem algum outro que tem vermelho? Porque nesse aqui não é, pô. Não tem como. Eu não tenho ligação covalente. E se eu botar ele aqui na ponta? Também não dá, né? Posso botar ele aqui, ó. O máximo que dá pra fazer. Aí eu tiro isso aqui... Porque eu já acabei o puzzle, né? Será que funciona? Mas o que eu pego daqui? Tá ligado? Não. Deve ser alguma outra coisa. Vamos tentar vir nesse último? Ah, já fiz três. É o último mesmo. Caralho, eu fui muito rápido. Calma. O que é isso? Ah, lá vem mais uma. Memória do tempo. Pode vir a memória do tempo. Cápsula 2. A sociedade humana na história tem jogos. Tem. Nós não somente resolvemos problemas em caso de necessidade. Nós resolvemos pela diversão, mesmo como adultos. É verdade. Deixe ser humano sozinho com uma corda atada e eles irão desvendá-la. Deixe ser humano sozinho com blocos e eles irão construir algo. Jogos fazem parte do que nos fazem humanos. Nós vemos o mundo como um mistério. O quebra-cabeça, porque sempre fomos espécies para resolver problemas. Caralho! Falou tudo, doutora Hoffman. Eu não lembro o nome dela. Caralho, que mensagem pica. Tá aí. Isso aqui, na verdade, é um paradoxo, né? Porque eu tô jogando um jogo que tá falando que existem jogos. Isso é pica. Tá, eu já vim aqui, não vim? Tem alguma coisa secreta aqui? Por que eu tô dando volta nesses lugares aqui, mano? Pô, parecia tanto... Ah, foda-se. Não tem nada nessas porras, não, mano. Caralho, vai tomar no cu. Eu tô rodando essas merda aqui, não acho nada. Deixa eu fazer o último puzzle. E se pá, a gente lê ali no PCzão, hein, mano? Ah, desligou. Ah, porque eu morri. Ele exetou tudo, né? Tá, mas de qualquer jeito, eu acho que eu sei. Eu preciso ligar alguma coisa vermelha naquele obelisco. Porque lá naquele puzzle não tinha vermelho. Tinha? Ah, tem mais um código de barra. Essa voz feminina que fala das alternações, fala com um tom diferente dos outros, desgraçados nesse lugar. Chip? Caralho, o chip é muito inteligente, hein, mano? O cara até xinga, porra. Tá maluco? O cara meteu um desgraçados ali. Me respeita, tá ligado? Cara, vai ter alguma coisa secreta aqui nas ruínas? Pra aproveitar que os vídeos de talos estão meio pequenininhos, porque tá meio no começo. Então os puzzles não estão muito difíceis. E perder um tempinho explorando, tá ligado? Uma coisa secreta aqui embaixo, que eu tenho que ver? Aqui embaixo. Uma margarida. Que linda margarida. Dá pra descer mais? Acho que ali não dá, né? Meio que dá pra ver a textura quando não dá pra andar. Aqui tem coisa? Meu Deus do céu, onde é que eu tô indo? Eu caí. Porra, acho que eu tinha achado um bagulho mó game, mano. Mas eu caí. Foda-se, eu vou resolver a porra do puzzle. Depois eu procuro o secret, mano. Depois eu tento resolver também a estrela. Tem bastante coisa pra fazer ainda. O que é isso? Ah, é uma flores bugada. Tá. Onde que eu tenho que ir na porra do puzzle? Esse eu já fiz. Esse eu já fiz. É pra lá. Ai, minha rinite tá atacando. Eu preciso espirrar. Ai. Foda-se, eu vou resolver com rinite. Acima de tudo isso. Acima de tudo isso tem uma piroca enorme, né, mano? Tá, acima de tudo isso. De novo eu preciso dos dois. Eu preciso espirrar, eu não consigo. Ai, que horrível ter rinite. Tá. Ah, como que eu resolvo isso aqui? Acima de tudo nós. Tem uma piroca. Tem uma pilastra. Tem elohim. Tem o sol. Tem a nuvem. Tem a ruína. É isso? Eu não entendi. Realmente eu não entendi. Acima de tudo isso. Se eu vier aqui... Ah, ele ligou vermelho. Se eu só botar o azul aqui em cima funciona? É. Por que eu consigo subir agora? Eu não consigo mais. Eu não consigo subir. Ah, não dá pra subir. Ah, dá pra botar aqui. Ah, idiota. É aqui, ó. Competente. Aí, ó. Será que funciona? Funcionou pra caralho. Me respeita, tá ligado? Essa esposa aqui tá muito fácil pra minha cabeça. Sobre-humana. Eu tenho uma inteligência extremamente... Tá ligado? Faltante. Mas a gente ignora essa parte. É porque tá fácil mesmo. Ah, mais um código de barra. Eu estou ficando louco. Os Terminite e o computador tem uma personalidade. Au, 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 au. É. É que assim, não faz muito sentido pra vocês. Mas o meu nome na Steam é au, 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 au. Mas eu não escrevi isso. Eu escrevi isso? Eu não escrevi isso. Aquele balde de tinta eu não escrevi nada não, né? Puta que pariu, mano. Vocês acreditam que eu não lembro? Eu acho que eu não escrevi nada. Eu não escrevi isso. Onde que saiu esse código de barra? Cadê aquela porra daquela tinta? Eu tinha visto ela. Era aqui? Onde que era a porra da tinta? Ali, ó. A tinta tá aqui. Ué. Dá pra subir aqui? Como que eu pego essa tinta, por sinal? Iá! Boa. Nossa, eu dei um bunny fodido aqui. Calma, deixa eu dar um bunny rope. Calma, calma. Tem que ficar bem na pontinha pra gente pegar bastante impulso. Mais um pouco. Mais um pouco. Iá! Não dá. Não dá pra pegar aquela tinta realmente. Ah, aqui tem alguma coisa? Não cheguei a dar uma olhada aqui nesse lugar bonito, né? Olha! Muito pica. Nossa, tem muita água. Deus amado. Terra! Planeta! Água! O que que eu tô fazendo aqui embaixo? Cara, eu quero muito explorar. Que isso aqui não tá aqui à toa, tá ligado? Eu conheço jogos eletrônicos. Conforme ela disse, jogos são desafios. E os desafios que tão aqui, eles me intrigam. Tem alguma coisa secreta aqui nessa ponta? Não, na praia não dá pra ir que a textura tá meio diferente. Tá vendo esse chão aqui, ó? Quando ele tem menos textura, é porque não dá pra ir. Não tem grama, né? Porque eles não vão botar grama em lugar que não tem nada. O que tem pra cá? Tá aí, tá aí, tá. Eu já vim aqui, eu lembro. Ah, não tem nada nesses lugares não, mano. Pô, eu acho que eu tô perdendo meu tempo. Aqui, como os vídeos tão curtos, eu não me importo tanto de ficar explorando um tempinho. O que pode ter é nessas ruínas, que eu não tô explorando tanto. Tá, como que a gente pega a estrela agora? A gente precisa pegar a estrela e precisa falar com o terminal. E descobrir por que eu escrevi aquela mensagem. Porque não fui eu, tá ligado? Tá, aqui. Empurriu mais. Aqui tem o bagulho escondido. Onde que é mesmo a porra do bagulho? Aqui. Eu preciso, então, pegar um tripé. Eu preciso apontar naquele treco e botar aqui. Na verdade, ia apontar aqui. Até que eu vou pegar sem perder o bagulho? Tá, tá apontado nos dois. Então, assim que eu energizar o meu obelisco de vermelho, ele acende, eu imagino, né? Ele abre a porta. Mas como que eu energizo ele de memeio? Aqui, esse pôs não tem algum memeio? Não, aqui era só azul, né? Tá, então não é nesse. Se não é nesse, pode ser nesse. Puta, também não é nesse, né, mano? Também não é nesse. Ele já não deixou eu botar aqui. Não, o obelisco fica muito longe. Cadê o obelisco? Não, acho que não é esse aqui, não. Não, não é esse aqui, não. Deve ser no último, então. Porque o último... Mas o último também não tinha, tinha? Deixa eu ficar de olho no que tá o obelisco. Senão eu vou me perder. Tá ali, ó. Tá, então se eu conseguir botar... Pô, se passa aqui, dá, hein? Ainda mais aqui em cima. Oh, my God. Cadê o obelisco? Aqui dá, ó. Olha lá. Calma, será que abriu a minha estrela? Se abriu, pá, é muito bom, pô. Algum segredo aqui? Algum segredo aqui? Claro que não. Pô, esse jogo tem que ficar esperto, tá ligado? Tem muita coisa escondida. Ele é um jogo muito sacana. Tá, ali. Tá ligado, correto? Correto. Tem coisa piscando por aí? Tem. O que elas significam? Também não entendi. O mundo é feito em palavras. Eu ainda tô encucado com o que ele disse. Haha, me respeita, tá ligado? Ah, esse Panternon que eu tô aqui, ó. Panternon. Eu não sei falar o nome. Olha, tá o trabalhador, o guerreiro e o peladão. E aí... O outro trabalhador tá olhando aqui, ó. Eles esfaquear o ladrão. Pelado. Ué, por que que eles tão pelados? E aqui, ó. Tá aqui, ó. O Salvador. O Michelangelo. A Juanita. Foda-se. Não tem nada aqui não, mano. Achei que ia ter uma história mó da hora. Tem porra nenhuma. Tá. Peguei a desgraça da estrela. Difícil pra caralho, inclusive. Mas pegamos. Vamos dar uma olhada no terminal, então? E se pá, esse mundo 4 aqui já foi de raça pra cima, hein, mano? Se pá, esse mundinho 4 aqui fica pra uma próxima. Pegando a biblioteca da sessão, conectando o drive de rede, rede inacessível. Progresso, e-mail e beginnings. Vamos começar no Progresso e Reply aqui, mano. A resposta do Progresso. De Nadia Sarabai. Eu lembro dessa moça, hein, mano. Trabalhava com a... Qual que é o nome daquela outra? Eu esqueci o nome dela. A outra moça lá. Oi a todos. Tudo foi movido para uma instalação de... Para a instalação de ELU. Ah, esqueci do título. Assunto, relatório de Progresso 1. Tá. Tudo foi movido para a instalação de ELU. Não sei o que é ELU. Eu sei que tem sido triste deixar o bom edifício antigo de F pra trás. Mas faz sentido nós estarmos no local. Especialmente porque podem haver graves faltas de energia nas próximas semanas. A equipe de arcade já está trabalhando. Bugue, 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 bugue. Mas você realmente não precisa se preocupar com as equipes ficando no caminho um do outro. A facilidade é realmente enorme. Vamos levar esse show na estrada. Ah! Que show na estrada, louca? Nadia. Tá. Esse prédio, ela falou também. Eu acho que eu tenho anotado aqui. O que é esse prédio aqui, mano? Frack. Nome interno. Ah, do Ian, né? Do Instituto de Aplicação Noemática. Certo, certo, certo. Ela trabalhava com a Alexandra. Ela é a líder. A Nadia, se eu não me engano, era a segunda líder, não era? Eu não lembro o que que ela era. Tá faltando um acento aqui em líder. Foda-se, agora tá certo. O que que é o Frank? É o novo... É o novo da equipe. Acho que é o nome. Frank é o nome da equipe. Jeff é o nome interno. Não tô entendendo nada da minha anotação, mano. Já me perdi na própria anotação. Ah, é... Erro do e-mail. O que que tem no erro do e-mail? De Arcade. Ah, é daquele cara que ela falou agora. Ah, para 15 e 4 destinatários. Vamos ter esse curto. Todos vocês me conhecem. Você sabe que eu sei o que estou falando. Eu percebo que estão todos trabalhando em projetos destinados a alguma forma de evitar bug, bug, bug. Encontrar uma solução. Eu acredito que bug, 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 bug. Preservar os componentes não biológicos de bug, 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 bug. Bug, 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 bug. Não em termos de bug. Bug, bug. Imediatamente. Você encontrará os detalhes da minha proposta em Anonexo. Mas a versão curta é bug, 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 bug. Tamanho global. Bug, 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 bug. Ah, que bacana, mano. Tá bugado. Tá bugado a porra do e-mail. Não entendi nada. Mas eu gostei. Abrir alguma coisa. Estratum de Estragera. Eu lembro desse cara. Ela falou no vídeo passado, né? Do começo, fragmento. É o grave erro de muitos filosóficos, filósofos, não só das escolas de Atenas, mas também de muitos outros que não começam a observar do cosmos, mas uma vez que rodeiam, mas com uma conclusão já em mente. Muitas vezes essa conclusão de que o mundo foi criado ideal e a própria humanidade é a maior criação dos deuses. No entanto, nem o mundo nem os deuses foram responsáveis pela perfeição da humanidade. É arrogante presumir isso. E ao contrário a todos os métodos da filosofia... Ah, não. E ao contrário a todos os métodos da filosofia. Ponto. O filósofo honesto busca apenas a verdade, mesmo que isso não tenha qualquer conforto. Ele deva começar por assumir, como disse Sócrates. E tudo o que ele, na verdade, não sabe nada. Bug, bug. Nossa, eu não tô entendendo nada. Meu Deus. Eu li, eu li, eu li e não faz sentido nenhuma frase. Principalmente porque tá escrito em inteligente e eu sou burro. Mas eu não entendi. Ele falou que os filósofos, eles já começam com coisas na cabeça. Quando eles começam a analisar, a pensar nas coisas. Por isso, eles não chegam na resposta verdadeira. Porque a resposta verdadeira, ela não vai agradar a todos. Tá ligado? É isso que ele quis dizer? Eu não entendi, foda-se. O Stratum de Estragera é muito inteligente pra mim. É a capacidade. Tá. Já li tudo aqui. Textos adicionados. Tem uma coisa secreta aqui, mano? Tá. O que que tem mais nesse mundo pra gente ver? Eu acho que a gente acabou, não acabou? Cadê minha plaquinha do Mundo 4, mano? Cadê minha plaquinha? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4 e estrela. Acabamos. Não tinha nenhum terminal escondido aqui, não, mano? Lembra aquele terminal roxo extra que eu achei? Acho que no vídeo 1 ou 2. Pô, eu tô achando que vai ter um terminal escondido. Deixa eu dar uma olhada nessas ruínas rapidinho. Rapidela, rapidela. Um minutinho. Cara, o que que piscou ali de novo, mano? Aconteceu no vídeo passado a mesma coisa. Será que vai ter alguma coisa secret? Ali. É o puzzle. Eu acho que não tem nada, não, mano. A única coisa suspeita que eu encontrei nesse lugar foi aquela tinta. Meio pra cima, né? Que eu não conseguia pegar. E também a minha palavra que eu não escrevi, né? Eu não escrevi aquele QR Code. O que que tava escrito? Cadê ele, por sinal? Deixa eu confirmar se é meu mesmo. Se tá com a minha... O meu latido. Era aqui, né? Esse aqui? Cara, é meu mesmo. Au, 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 au. Eu estou ficando louco com os terminais de computador que eu tenho uma personalidade. Por que que eu escreveria isso? Tá ligado? Não faz muito sentido pra mim. Tem mais algum QR Code pra eu dar uma olhada se eu ir embora? Eu já tô indo embora, hein? Se tiver alguma coisa, fale agora. A outra coisa piscou. Eu vim aqui. Acho que aqui não dá pra cair, né? Eu acho que a textura tá diferente. É, não tem grama, não dá pra cair, não. Dá uma última observada. Que eu tô encucado, mano. Não é possível. Tem muita área em volta. Não tem mais nenhum outro mapa que tem área em volta pra gente olhar, tá ligado? Aqui dá pra cair que tem grama. Vamos cair, então. Tem graminha. É, acho que não vai ter nada, não, mano. Eu vou dar uma última volta. É, eu ia falar dar uma última volta até eu cair. Mas eu caí rápido, porque é meio bugado as bordas. Tá, acho que aqui terminamos, hein, mano. Quanto tempo de vídeo? Pô, deu uns 20 minutinhos. Mas aqui se começar o quinto... Vai demorar muito, tá ligado? Vamos dar uma olhada lá fora de novo. Vamos ver se eu faço mais algum puzzle. Porque agora eu descobri pra que serve aqueles bagulhos azuis, né? Dá pra gente voltar lá fora e ver o que que tem. Tem um PC aqui fora. Acho que eu não cheguei a ver ele. Cheguei? Eu não lembro. Ou cheguei? Cheguei, né? Até concluir meu teste de personalidade da Capricho. É. Caralho. É grande isso aqui, né? Puta merda. Eu tava muito pra baixo. Tá, cadê o PCzão? Ah, que local é esse aqui? Eu cheguei a vir pra cá. Eu acho que eu não cheguei a vir pra cá. Eu vim... Ah, calma a porta. Por que eu vou pra lá? Puta, não dá pra ir pra lá. Eu preciso espirrar. A rinite voltou. Não consigo. Puta, que pariu! Tá, aqui... Mano, o que que tem esses lugares aleatórios, mano? Nossa senhora, eu preciso muito espirrar. Vocês não fazem ideia. Tem nada aqui. Será que eu tava indo alguma coisa? Cara, que lugar suspeito. Pô, lá dentro dos mundos é tudo... Parece de Deus, tá ligado? E aqui é tipo, humano. É uma instalação de fábrica, tá ligado? Sei lá, mano. Você joga meio biruta. Não tô entendendo direito. Ah, aqui tem o B, né? Quantos que eu preciso pra abrir o B? Ah, tá marcando. O B tá aqui, ó. Tome. Tem um PCzão ali. Eu quero ir no PC ainda. Pô. Oh, desbloquei o cubo, hein? Agora que eu vi. Eu posso voltar lá e desbloquear o cubo. E aqui é o C. Eu cheguei a ver o C? Puta, tem outro PC aqui, mano. Ah, vamos deixar aqui já pra ele já marcar pra mim, ó. Ó o C. Nossa, falta muita coisa no C. Deus amado. Meu Deus, tem um mural aqui, mano. Deixa eu... Caralho, cara. Não dá pra pular essa porra. Cadê meu mural de QR Code? Será que foi eu que escrevi um? O design me concedeu domínio sobre as terras que tenho viajado. E com seus sigilos de poder, eu vou fazer todo esse mundo ser meu domínio. Faith. Tá bom, tá bom. Gostei. Ei, ele me prometeu um mundo também. Que palhaço. Essa cena. Caralho, o assassino. Eu não acho que temos o tempo... Quê? Eu não acho que o tempo obedece muitas regras aqui. Ou tantas regras que não podemos imaginar. É evidente que estou escrevendo essa mensagem depois que todos escreveram as suas. Mas talvez nós estávamos aqui ao mesmo tempo também? Hã? Não sei se a gente tá ao mesmo tempo. Cara, que torre bugada, mano. Que treca estranho. Essa mensagem acabou de se materializar na parede da minha frente. Chip. Então a gente... A gente tá meio que... Cada um na sua própria linha do tempo. Eu não tô entendendo direito. O que que tem umas esfinges sem cabeça? Ah, não. Tá com cabeça essas aqui, ó. Olha que esfinge pica. Hã? Tem alguma coisa secreta aqui atrás também? Deixa eu dar uma olhada se eu não vejo uns QR Code, tá ligado? Eu tô ouvindo pique, pique, pique. Dá pra cair aqui? É seguro cair aqui? Cara, se quando eu não for, ele vai me mandar as palavras, tá ligado? As palavras são tudo. E eu digo, eu sou as palavras. As palavras são tudo. Tá, não tinha nada. Nem QR Code. Deixa eu ver se tem um QR Code aqui escondido. Não, não tinha não. Tá. Aqui é a torre, correto? Correto. Dá pra subir na torre? Não, porque eu não tenho os bagulhos difíceis, né? Esse mundo que a gente fez só tinha bagulho médio. Deixa eu dar uma olhada nessa... Nessa montanhinha. Ah, não tem nada aqui. Cara, que lugar bonito. Esse jogo é muito bonito pra ser de 2000... Acho que é 2013 esse jogo, né? Nossa Senhora, é muito tempo. É muito, 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 muito tempo. E pra cá? Ah, aqui era o bagulho azul, né? Então eu preciso de um laser pra apontar aqui. Onde que eu vou achar um laser? Hum. Não tem laser aqui escondido, né? Eu sou as palavras. As palavras são tudo. E eu digo, eu sou as palavras. Olha. Olha! Tá fazendo sombra na torre. Nossa, ela parece bem menor na sombra, tá vendo? Nossa. Tá. Acho que não tem mais nada, não, mano. Dá uma olhada só embaixo aqui do C. Eu dei uma olhada no B, né? Será que dá pra descer aqui embaixo? Ah, não. É que a sombra é bem maior, ó. Tá maluco. Não, essa torre é bem grande mesmo. Tá de parabéns. Dá pra descer aqui? Oh! Oh my God! Vai ser escondido. Carregando recurso rede inacessível. Nossa Senhora, mais coisa pra ler. Ah, questionamento de confiança e... E talvez... Porra, sei lá, foda-se. Discurso por N Sarabai. Questionando a dúvida. Isso mesmo! Questionando essa palavra que eu tava procurando. E dúvida. Eles dizem dúvida de tudo, mas eu discordo. Ué. A dúvida é útil em pequenas quantidades, mas muito leva a apatia e confusão. Não, não quero duvidar de tudo. Pergunte tudo. Esse é o truque real. A dúvida é apenas uma falta de certeza. Caralho? Se você duvidar de tudo, você vai duvidar da evolução, ciência, fé, moralidade, até mesmo da própria realidade. Você vai acabar com nada, porque a dúvida não dá nada de volta, mas perguntas têm respostas, que você vê. Se você questionar tudo, você vai descobrir que muito do que acreditamos é verdade, mas coisas também... Mas você também pode descobrir que algumas coisas são verdadeiras. Eu acho que elas não são verdadeiras, né? Eu acho que tá faltando o não aí. Porque ele falou, muito do que acreditamos é verdade, mas você também pode descobrir que algumas coisas não são verdadeiras. Eu acho que é isso o correto. Você pode até descobrir quais são suas próprias crenças. Então você vai questioná-las novamente, e novamente eliminando falhas e descobrindo mentiras, até chegar tão perto da verdade quanto possível. É, parabéns, você tá descobrindo como faz ciência, né mano? Tá ligado? Como faz um texto científico. O questionamento é um processo ao longo da vida. Isso é praticamente o que torna tão diferente da dúvida. Questionar se envolve com a realidade, interrogando tudo o que se vê. Questionando leva a uma agressão constante sobre o status que o intelectual, onde a dúvida é muito mais suscetível de conduzir a aceitação resignada. Afinal, quando a possibilidade de verdade é duvidosa, desculpem o trocadilho... Hã? Eu não entendi! Por que não simplesmente jogar tudo com a mentira mais conveniente? Bug, bug, bug. O questionamento é o progresso, mas a dúvida é a estagnação. Ah, então basicamente ela falou, não tenho dúvidas, tenho perguntas. Porque as dúvidas te levam a lugar nenhum. E as perguntas têm respostas. Caralho! Oh, esse texto aqui é bonito. Esse texto aqui é pica. Mas esse aqui eu não entendi. O questionamento é um processo ao longo da vida. Ponto. Ok. Isso é precisamente o que o torna tão diferente da dúvida. Questionar se envolve com a realidade, interrogando tudo o que se vê. Tá bom. Questionando leva a uma agressão constante sobre o status que o intelectual, onde a dúvida é muito mais suscetível de conduzir a aceitação resignada. Ok, esse jogo não é pra mim. Eu não sou inteligente o suficiente, mano. Eu quero dar uma olhada no próximo. Partition. O que é Partition? Rob McLean. Para. Mail in list. Projeto arquivo. Assunto. L. Repartição. Oi, gente. Isso é pra você... Isso é só pra que você saiba que, por razões de conveniência e segurança, temos dividido L em dois sistemas separados. A equipe de talos estará trabalhando em L0, enquanto a equipe de arquivos estará trabalhando em L1. Você também pode notar uma partição SR2. Mas não se preocupe com isso. É apenas o sistema operacional fazendo a sua coisa. Felicidades, Rob. Tá, então são duas equipes. Eles estão trabalhando nesse L. Equipe talos tá no L0. E a equipe arquivo tá no L1. Mas não se preocupe com o SR2. É o sistema operacional. É uma máquina. É tipo um PC. Tá, então vamos deixar isso aqui anotado? Isso aqui era um puzzle que a gente já resolveu. Vou deixar anotado aqui. Duas equipes trabalhando em algo que parece ser um PC ou uma máquina com sistema operacional. Tá. Tá. A equipe talos ficou na L0. A equipe. Qual que é o nome da outra equipe? Arquivo. Ficou com a L1. E tem a SR2, que é o SO, né? Sistema operacional. Tá. Felicidades, Rob. Quem que é o Rob? Eu não sei quem que é o Rob. Vamos dar uma olhada no último. Him. Ele. Bob. Rob. É o mesmo cara? Calma. Rakowiczki. É o mesmo cara? É que tem dois Bob. Não. Rob McLean. Ué, é outro Bob? Tá bom. É outro Bob. Para Alexandra Draman. Assunto ele. Hey Alex. Ah. Hey Alex? Ah, Alexandra. Tá. Concordo que precisamos de algo que vai manter todos os módulos de trabalho em conjunto. Avaliar bug em um teste final. Avaliar L? Será que é o L? Avaliar o L em um teste final? Faz sentido. E eu acho que tem a solução perfeita. É o chamado Gerenciamento de Integração Holística. Um nome fantasia para algo muito parecido com um mestre em caneta e papel RPGs. Nós a criamos para ajudar a executar alguns MMOs antigos. Precisávamos de algo que seria capaz de unir processualmente. Processualmente, tá certo. Gerado e de fácil conteúdo apresentado em todo o coerente. Em um todo coerente para que o jogo não se tornasse demasiado caótico e inconsistente. Uma verdadeira IA, um pouco limitada em sua capacidade de crescer, mas capaz de análise e compreensão de texto, imagem, áudio e até mesmo vídeo. Leva todas as informações que você pode encontrar, interpreta, em seguida constrói e mantém um mundo baseado nisso. Não é perfeito, mas temos muito, muito tempo. Mas não temos muito tempo. E não seria fácil de adaptar o código para nossos propósitos. Na verdade, agora que penso nisso, alguns realmente são baseados em rotinas que você sugeriu naquele trabalho. Calma, então eles fizeram uma IA e testaram fazendo um RPG, um MMO. De papel e caneta. Igual, ah tá, e tipo, tipo, tipo do Celtic, tá ligado? Então é uma IA que você apresenta imagem, você apresenta texto e ele meio que gera um MMO. Ah, acho que entendi. Mas eu não entendi porquê, tá ligado? Eles estão fazendo uma IA. Tem alguma coisa a ver com esses PC que eles estão fazendo? Talvez eles estejam fazendo... Eles estão tentando aperfeiçoar essa IA. Eles estão tentando... aperfeiçoar a IA. Porque aqui ele falou que eles estão usando essa IA. porque eles não têm tempo de fazer uma do zero, mais ou menos, né? Então eles estão usando essa do jogo pra meio que já dar uma... Tá ligado? Poupar um tempinho. Eles estão usando pra testar. Tá bom, entendi, mais ou menos. Calma. Ah tá, foi que eu abri. Acabou? Acabamos, mano. Textos adicionados. Oh, nossa, mano. Esse jogo tá muito gostoso, velho. Tem uns negócios que você ali e fala, caralho, que jogo foda. Eu não li esse QR Code. O que tem nesse QR Code? Eu gostaria de poder chegar a essas ilhas à distância, mas parece impossível. É mesmo. Quem disse isso? Anonymous. O Anonymous disse isso. Oh, meu Deus. Eu quero tentar ir pra longe. Cadê o Elohim? No começo foram as palavras. E as palavras criaram o mundo. Eu sou as palavras. As palavras são tudo. Onde as palavras terminam, o mundo termina. Você não pode ir adiante na ausência de um espaço. Repita. No começo foram as palavras. E as palavras criaram o mundo. Caralho, tá ficando alto? Tá, ele falou esse bagulho de palavra, mano. Por que é que ele também fala de palavra? Nossa, eu tô arrepiado, mano. Esse jogo tá me deixando tchucu, tchucu, tchaca, tchaca. Mas, gente. Aparentemente, terminamos o quarto mundo. Próximo vídeo continuaremos daqui. Iremos fazer o quinto mundo. Cadê os mundos que eu concluí? Iremos continuar no quinto mundo, que tem quatro puzzles fáceis e um difícil. Cara, acho que vai ser mais rápido do que esse aqui, mano. Porque esses aqui já eram fáceis, tá ligado? Então, se pá, vai ser mais rápido ainda. Mas, de qualquer jeito, eu venho ficando por aqui. Esse foi o quarto episódio de Detalos Principal. Espero que vocês estejam gostando. Então, até o próximo vídeo. Falou.